Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta Já que é pra falar inglês vamos ensinar pra essas malucas Vem de Big Bunda Vem de Big Bunda Vem de Big Bunda Vem, vem, vem de Bunda Bichão vai tomar socada Oi vai tomar socada Bichão vai tomar socada Vai tomar socada Bichão vai tomar socada Vamos ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai Orpi de Chaca, vai Vai chaga chaca com os mano na via Excuse me Você não tá entendendo o que eu tô falando? 1, 2, 3, seitado 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 1, 2, 3, seitado